Olá a todos, estamos empolgados com o próximo sorteio da Mega Sena, que será o concurso 2635, com um prêmio acumulado incrível de 35 milhões de reais. Anotem na agenda, o sorteio está marcado para a próxima quinta-feira, dia 21 de setembro de 2023. Pessoal, antes de continuarmos, gostaria de compartilhar um recado com vocês. Temos a amarelinha, que está disponível neste vídeo, para os concursos 2635 e 2636. Para obter mais informações sobre essa técnica, deixamos o link nos comentários fixado. Mas aguenta essa amicidade, primeiro assista a esse conteúdo até o final, e depois vocês vão lá conferir este vídeo. Desejamos a todos muita sorte. Voltando ao conteúdo, no sorteio recente da Mega Sena, concurso 2634, os números sorteados foram 08, 27, 28, 32, 48 e 56. É interessante notar que cinco desses números são pares, enquanto apenas um é ímpar, o que é uma ocorrência relativamente incomum. Os resultados das premiações foram os seguintes, um total de 34 apostas vencedoras que acertaram cinco pontos, e cada uma delas receberá um prêmio de R$ 57.373,12. Isso é uma ótima notícia para aqueles que tiveram a sorte de marcar cinco números corretamente. Na categoria da quadra, houve 3.001 vencedores, cada um deles receberá R$ 928,58 como prêmio. É animador ver tantas pessoas sendo recompensadas por seus palpites certeiros. Parabéns aos vencedores e boa sorte a todos, para o próximo sorteio da Mega Sena. Agora, uma breve correção no concurso 2634. Dezena de início, pegamos apenas a dezena 32. Já na soma da data do sorteio. Acertamos a dezena 28, os demais ficaram muito próximo de uma cena. Menos 2, menos 3, mais 1, mais 2, e mais 2. Nessa tabela das 15 dezenas mais atrasadas, saíram duas dezenas, 08. 28. Agora, observem esse palpites, que o canal deixou, vejam o palpite da letra C. Estava em uma excelente configurações, passando muito próximo de uma pontuação. Se você fez esse palpite, comenta aqui nos comentários. Gratidão. Agora, para o concurso 2635. Dezenas de início, possíveis começar. Primeira linha. 08. 09. 19. 23. 25. 31. Segunda linha. 11. 12. 22. 26. 28. 34. Soma da data do sorteio. 21 de setembro de 2023, igual 37. 21 mais 9, igual 30. 2 mais 1, mais 9, igual 12. 21 menos 9, igual 12. Na outra soma. 12 mais 30, igual 42. 37 mais 12, igual 49. 37 menos 12, igual 25, essas são as dezenas relacionado com a data. 12. 30. 37. 12 novamente. 42. 42. 07. 25. Dezenas. Inversas temos. 21. 03. 24. 52. Veja agora, a tabela atualizada com 15 dezenas mais atrasadas para o concurso 2635. Deixe aqui nos comentários, qual delas você considera uma dezena forte para vir nesse sorteio. Técnica X. Pegamos os finais 35. Cuidadosamente foi elaborado um conjunto com 20 dezenas, no qual considero mais fortes. Foi elaborado da minha visão, mas fiquem à vontade para estar, mudando de acordo com sua intuição. Pessoal, elaborei alguns palpites para o concurso 2635. Na letra A, 03, 12, 30, 37, 42, 49. Letra B, 07, 12, 21, 30, 37, 51. Letra C, 10, 29, 30, 34, 51, 58. Segundo palpites. Letra D, 06, 25, 26, 30, 46, 54. Letra E, 16, 35, 36, 40, 56, 58. Letra F, 08, 19, 20, 24, 40, 48. Lembrando que são palpites simples, e não tem garantia de ganhos, mas fiquem à vontade, para estar usando. Desejo a todos vocês muita sorte, e que Deus abençoe, sua mente ao elaborar suas apostas, dando muita sabedoria. Essas são as dicas. Até mais, e boa sorte. Desejo a todos vocês. E.